Por que tantas pessoas estão se sentindo cansadas, e um pouco estranhas agora? Estou tão cansada no momento, que mal consigo sair da cama de manhã. Sou a familiar? Um número crescente de pessoas me disse a mesma coisa recentemente, e pessoas que não conheço, estão compartilhando uma experiência semelhante nas redes sociais, etc. Este vídeo é uma ferramenta para reflexão, e não significa que você não deve visitar um profissional médico, se continuar se sentindo mal. Por que tantas pessoas, estão sentindo exaustão no momento, pessoas que não estão doentes, ou que estão controlando uma doença com eficácia até agora? É interessante, especialmente se você não acredita em coincidências. O que também é interessante, é que muitas das mesmas pessoas, que estão experimentando fadiga física, também estão se sentindo inquietas consigo mesmas, e se sentindo um pouco estranhas. Embora se sintam um pouco estranhas, algumas pessoas estão começando a questionar coisas, grandes coisas, como o significado da vida. As pessoas estão começando a abrir suas mentes para o invisível, e alguns estão tendo algumas experiências estranhas, para combinar com seu estado de sentimento um pouco estranho. Esquisito? De modo nenhum. É emocionante. O que tudo isso significa? Por que tantas pessoas estão cansadas, e se sentindo um pouco estranhas neste momento? Tive alguns pensamentos por ter passado por experiências semelhantes no início do meu despertar espiritual. Então, por que tantas pessoas, estão se sentindo tão cansadas agora? A Covid-19, um fator inevitável na vida das pessoas este ano. Estamos sendo forçados a desacelerar. Os bloqueios globais nos proporcionaram espaço e menos distrações externas, então percebemos que nos sentimos um pouco estranhos. As pessoas não podem planejar, ou sair de férias, muitas não podem ir a um local de trabalho normal, algumas só podem sair para fazer compras essenciais, muitas não podem ver amigos ou família da maneira usual. Muito do que fazíamos, foi colocado em espera. Estamos recebendo momentos mais egocêntricos em escala global. Eu não digo egocêntrico em um apenas pense em si mesmo, e nas necessidades de uma forma meio egoísta. Ser egocêntrico pode ser uma coisa boa? Centrando-se em si mesmo, sentindo como se sente, ouvindo sua intuição, e realmente conectando-se, com o que é importante para você. Esses momentos egocêntricos ajudam você a apreciar as coisas menores em sua vida, as coisas bem na sua frente, as coisas que realmente importam. Isso levará a sentimentos de gratidão. Você ainda tem necessidades e desejos, mas agora está começando a balançar a balança. Coloque mais peso no lado da avaliação da balança. Você está passando de um estado de querer para um estado de ter, e ser, ser mais grato, e apreciar cada momento, o ajuda a aumentar sua vibração, tudo é energia, afinal, incluindo seus pensamentos e emoções. Elevar sua vibração, e ter menos distrações externas permite, que você ouça as perguntas e respostas importantes dentro de você. É o início de um despertar mágico. Você começa a notar uma parte diferente de si mesmo. Mas se as pessoas, estão descobrindo uma parte nova, emocionante, mágica e amorosa de si mesmas, não deveriam pular da cama pela manhã, em vez de se sentirem exaustos, e como se seus membros fossem feitos de chumbo. Eu questionei muito isso, quando passei pelos estágios iniciais do processo de despertar, que é um processo contínuo. Questionar e mudar sua programação interna, que é essencialmente o que está acontecendo, subir um degrau exige muita energia. Algumas partes de vocês estão ocupadas, muito ocupadas agora. Você pode não saber disso, e pode se sentir sem energia física, mas vá em frente. Quando tive longos períodos me sentindo assim, descobri que isso estava me ensinando uma lição enorme. Eu estava envolvido no trabalho, e atendendo as expectativas da sociedade, vivendo mais como meu ego, porque isso é o que pensamos que é normal. Ser jogado para o lado fisicamente, várias vezes na vida, significou que eventualmente reaprendi a viver. Aprendi a ouvir, e seguir uma parte diferente de mim mesma, chame do que quiser, não quero rotular isso neste vídeo, então vou dizer com uma parte diferente de mim. Quando as coisas estavam certas, elas o seguiam. Quando as coisas não estavam certas, elas pareciam as coisas mais difíceis do mundo de se fazer, mesmo as pequenas coisas. Foi como se essa nova parte de mim, se apoderasse do meu corpo, até que aprendi a, ouvi-la e segui-la. Louco, certo? Também achei. Mas bem, toda vez que eu me desviei dessa nova parte de mim mesmo, a mesma coisa acontecia. Fiquei doente ou tão cansada, que não conseguia sair da cama pela manhã. Agora, usei o termo certo. Não gosto do termo certo, porque tudo é subjetivo. Nesse caso, estou usando o certo para me referir a uma atividade que se alinha com essa nova parte de mim. Então, será que esse cansaço em massa, juntamente com o espaço fornecido pelos bloqueios da Covid-19, é um trampolim para o despertar das pessoas? Nós ficamos tão cegos pela religião, expectativas sociais e condicionamentos, fomos programados e estamos operando no piloto automático. Será que estamos tendo a chance de encontrar uma parte mais harmoniosa de nós mesmos e viver um tipo diferente de vida antes de nós, como humanidade, destruirmos o ambiente ao nosso redor? Se continuarmos do jeito que estamos, continuaremos a aumentar o número de distrações externas em nossas vidas. As chances de ter espaço e tempo para despertar estariam contra nós. É um pensamento interessante. Outro pensamento sobre o cansaço, está relacionado às diferentes partes de nós mesmos, mente, corpo, alma, e então a mente consciente e subconsciente. Existem diferentes partes de sua mente e alma ainda trabalhando enquanto você dorme, enquanto sua mente pensante está fazendo uma pausa. Talvez algum cansaço seja devido a outras partes de nossas mentes que precisam de mais tempo, para trabalhar sem a mente pensante. Quanto mais aprendemos a desligar a mente pensante durante as horas de vigília, então talvez menos ela precise ser desligada durante longos períodos de sono. Descobri que quanto mais posso usar a mente pensante conscientemente, menos cansada me sinto durante o dia e menos preciso dormir mais, do que as 6 a 8 horas recomendadas. Então, para todas aquelas pessoas exaustas e confusas agora. Bem-vindos! Você é incrível, e nem sabe disso ainda. Este é o começo de algo emocionante. Você será capaz de redefinir o que é incrível, se persistir nele. Questione, mas não questione. Abra sua mente e coisas incríveis começarão a acontecer. Gratidão! Namastê!